Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar plantando algumas mudinhas de algumas espécies de orquídeas que eu deixo assim jogadinho, sabe? Deixo jogadinho e vai brotando, olha, e eu vou replantando, tá? Eu deixo no berçalhozinho e depois eu vou mostrar para vocês como se prepara um berçário, para colocar aqueles brotinhos que vocês acham que não tem mais vida, que não tem mais solução, eu vou fazer e vou mostrar para vocês como realmente eles brotam, tá? Aqui estava a beira da morte, só tinha esse bubuzinho aqui, ó, esse daqui e esse aqui, ó, desse aqui veio esse cake e desse veio esse cake, tá vindo outro aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo, ó? E esse daqui não saiu nada, mas eu não perco as minhas esperanças, tá certo? Então nós vamos plantar ele agora, tá? Eu vou abaixar a câmera, porque não precisa vocês me ver hoje não, porque já me viram ontem, tá bom? Prontinho, e é desse jeito que eu vou trabalhar. Eu tenho esse... É um... Um burifador, né? Antigo, que... Quebrou e eu não quis jogar fora, eu cortei e vou reaproveitar como vaso e como reservatório também, tá bom? Até porque o nosso Dendobre Olho de Boneca, para vocês que não sabem, eles gostam de água, tá bom, gente? Então eu vou colocar ele aqui, ó, vem aqui no meio e vou estar usando o meu substrato, que vocês já conhecem. Aqui, ó. A gente vai rodando, né? Vocês perceberam que para não cobrir esses bubos, dois, um, dois, três. Para não cobrir os três, eu amarrei nesse... Nessa madeirinha. Senão eu cubro ele, tá? Aí se cobrir, fica difícil, se ele tiver que soltar mais alguns cakes, vai ficar complicado, não é? Aí vocês falam assim, mas se você fala, Elza, que em reservatório não se deve colocar casquinha de pinos. Sim, realmente. Não se deve colocar casquinha de pinos, tá bom? Mas quando é, asfalto. Mas quando é o Dendobra, sim, pode. E depois, quando eu perceber que choveu bastante e está cheio de água, eu venho aqui, ó, eu faço um furinho aqui, ó, e começa a escorrer a água daqui e ele fica só até um certo limite, né? Um certo tamanho aí que deve ficar, tá bom? Vou pegar mais um pouco do substrato. Eu acho que tá até bom, sabe? Esse aqui eu coloco aqui, vou colocar caquinha de telha, ó. Caquinha de telha. Essa pedra aqui, ó, decorativa. Eu queria ver se eu acho mais uma, pessoal. Vocês vão falar, Elza, que vídeo diferente é esse? Mas é assim mesmo, viu, gente? É assim mesmo, né? Hoje eu não tô muito afim de ficar falando, falando, falando. Vou colocar um pouco do isopor, apesar que o isopor não resolve nada, mas eu vou colocar, tá? Ó, e esse aqui já ficou plantado, ó. Tá vendo? E ele vai desenvolvendo e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou separar ele aqui pra eu levar lá pro orquidário. E eu tenho aqui, ó, essa mudinha decatleia, ó, que eu também coloquei no berçário. Olha aqui que bonitinha a geminha, né? Vamos plantar ela agora também? Eu vou pegar aqui do comecinho pra vocês observar bastante, tá bom? Oi, que susto, gente. Eu sou medrosa. Aqui, ó. Descer mais um pouco. Eu já expliquei pra vocês, né, gente, como que eu faço? Mas eu gosto de tá sempre repetindo, né? Vamos amarrar aqui. Gente, eu amarro com qualquer coisa. Pra mim não tem essa daquele enforca-gato, não tem essa de barbante, não tem essa de frescura, de coisa adequada pra mim. Eu só não amarro com arame. Arame realmente não tem como, tá bom? Não faça isso, não põe arame, tá? Mas tudo que você vê que vai entrar em decomposição, você pode estar colocando, tá bom? Gente, três tesouras, nenhuma vale uma. Vamos lá. Isso, ui! Prontinho, ó. Amarrei somente pra ficar assim, ó. Vocês estão entendendo? A gente já vai colocar aqui, ó. Aqui eu vou completar com substrato, que eu vou ver se eu encontro aqui dentro desse balde. Dou uma sacudidinha, ó. Depois eu ando com a minha coluna meio ruim, gente. Tudo que eu pego é motivo pra ela doer. Eu vou aproveitar e vou colocar... Esses pedacinhos de isopor no fundo. Porque o vaso é de barro, ele já é pesado por si próprio, né? Eu coloco esse isopor aqui, ó. Pra fazer o dreno, pra não... E agora que eu vou colocar... O... Esse coisinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o substrato pra vocês verem até onde eu vou colocar, tá bom? Lembrando a vocês, pessoal, que lá no meu vídeo... Gente, aqui é um substrato já usado, tá bom? Então, ele tá cheio de coisinha, assim, de pedrinha, de casquinha de pinos, de carvão. Tem até algumas raízes junto, de orquídea que eu tiro. E é isso aí, tá? Só não tem terra. Então, pessoal, vocês... Deixem um joinha pra mim, tá? Quem estiver chegando agora, fica bem à vontade. Hoje eu percebi que tem uma nova escrita aí, né? Que eu respondi. Eu vi lá nos comentários. Ela dizendo que adorou meus vídeos, que chegou aí de paraquedas. Fica bem à vontade, tá bom? Vão lá nos vídeos curtos. E compre aí. Compram, valeu demais. Tá bom? Muito fácil assim, ó. Olha aqui. Vamos tentar abaixar mais aqui, ó. Vocês entenderam qual o mistério, né? Qual o segredo, né? O segredo é vocês não cobrirem, ó. Vou fazer assim pra abrir espaço, pra abaixar mais um pouquinho, ó. Pronto. Pronto. Ó. Tá bem firme. Vou apertar mais. Um pouquinho. E eu deixei assim, ó. Meio que pra fora. Olha aqui. Ó o brotinho aqui. Estão vendo? Então, esse brotinho, ele vai ter espaço pra enraizar por aqui tudo. Mais um prontinho pra ir pro orquidário. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais pra plantar, pra vocês tá vendo. Essa daqui, ó. Vou colocar pra brotar, né? Aqui eu tenho outra mudinha. Está sem broto nenhum. Está tão feinha, né? Ninguém sabe nem se vai brotar, olha. Parece que está até com podridão negra. Né? Mas, eu vou tentar plantar pra gente ver o que que vai dar. Certo? Dependendo como for, eu mostro pra vocês. Não custa nada, não é? Ah, tá. Não. Olha, gente. Que bonitinho. Achei outro brotinho aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Tá vendo? Onde que eu coloco aqui? Olha. Tudo lá do meu berçário. Olha aqui. Eu vou... Colocar no vazinho, tá bom? E eu encontrei esse outro vazinho aqui, ó. E vai ser nele que nós vamos plantar essa pequenininha aqui, ó. Viu? Eu peguei esse tutorzinho aqui, ó. Como ela é tão pequenininha, eu vou quebrar no meio, ó. Agora aqui, nós vamos fazer assim, ó. Vou amarrar, ó. Com essa... Esse aramezinho a gente prende, né? Vamos procurar prender aqui. Vamos subir mais. Subir bem mais. Subir mais um pouquinho. Pronto. Aqui tá bom. Talvez nem preste isso aqui, né? Talvez eu vou precisar de... Bom. Pronto. Não. Não prestou. Tá vendo, gente? Fazer as coisas direitinho, né? Ó. Eu vou deixar ele aqui. Que eu vou procurar outro melhor. E eu acho. Tá? Porque aqui eu tenho vários. Achei o melhor, tá vendo? Então, nós vamos... Colocar o mais novinho, né? Carro do gás passando. Carro do gás passando. Carro do gás passando. Ó, já ficou firme. Ó, já ficou firme. Nós vamos acomodar aqui, ó. Porque aqui é uma frentezinha dela. E vamos pra o substrato. A gente sacolha assim, ó. Se tiver terra aqui, desce pra baixo. Se você estiver gostando, deixa um jóia. Olha. 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 Isso aqui, gente, é... Reaproveitando aquilo que brotou de berçário. Ó, o segredo... O segredo é isso aqui, ó. É... Vou encostar, pronto. Olha aqui. Você que está começando agora, é muito bom o videozinho assim, né? Às vezes a gente acaba jogando fora as orquídeas tão bonitinhas e esquecermos que ela dá resultado pra nós. Não é isso, gente? Pessoal, vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Eu tenho vários vídeos pra fazer desse jeitinho pra vocês, tá bom? Mas eu volto pra fazer de novo dessa maneira, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.